Segura passada a gente saiu com o período seco, porque acabou o nosso período de chuva. A gente veio mais cauteloso, mas o piso secou um pouco. Abaixamos o tempo da primeira especial e da segunda também. Na primeira especial a gente foi um pouco pior do que o Dallagnol, mas ganhamos o Stead. E na segunda a gente também ganhou do Dallagnol e do Stead. A cena assim a gente passou para o segundo lugar, a 5 segundos atrás do primeiro e 5 segundos atrás do terceiro. Faltam duas especiais só. A gente vai agora para cima para tentar buscar o primeiro, como a diferença é pequena. Vamos tentar buscar a vitória que vai ser bem importante no campeonato. Vai ser difícil, vai ser difícil segurar o Stead, que está andando muito. Vai ser difícil ganhar o Dallagnol, que está acelerando muito. Mas agora eu vou tentar tirar um coelho da cartola e tentar...